Quanto é o quilo de carne? Trinta Seu Zé, você não tem coração não? Tenho dez reais O que é o quilo de carne? Vamos sentir Ó Ó Então, veja o sol E eu mostro pra vocês todas as casinhas Não foi? Estava apitando Isso quer dizer o que? Que ele já não estava cumprindo as ex-dizinhas As ex-dizinhas Ele não estava cumprindo as ex-dizinhas Dá like! E eu Partiu, Coco Na perna esquerda Ele está parado Sai! 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 Sai que é sua! BRASIL Gente, tô vendendo esses números bem aí É porque eu pedi aqui pra casa 110 Aí vem 101 Quem quiser comprar, aí chama no PV, tá? Vem! Que viagem é essa, véi? Esse é o tal do mula Ah, 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 ah Vem! Ah! 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 B éom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legal! Olha isso, filha. Olha a onda. Como que anda, filho? Ela anda de lado. Aí. No que tumbo tu vê essas coisas. Não. 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 O drone também está equipado para produzir uma reação imediata quando encontra aglomerações nas ruas. Ele tem um alto-falante que dispara um recado em alto e bom som. Vamos para casa, camboide filho de rapariga. Não faz aglomeração, não. O que vocês têm é Gaia. E Gaia não é vacina, não. Não. É nóis! É. Quem é que manda aqui, filha? A mãe. Hora Посажу. Que ganha. Tchicken. Tchicken. São mouvement. Tchicken. Mãe.. Tchicken. Tchmd! Tchicken. Tch thoughts. Tchau.